Com o intuito de ajudar você a ter a melhor sensibilidade para o seu celular dentro do Free Fire Eu vou estar passando aqui hoje a sensibilidade e configuração para todas as armas Sensibilidade após a nova atualização que funciona para qualquer tipo de arma e para todos os modos de jogo Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela pra você E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Eu vou passar aqui para você no meu vídeo de hoje uma sensibilidade e configuração mobile Para você subir capa com todas as armas dentro do Free Fire E se você quiser participar de sorteios incríveis de diamantes É só você ir no meu canal principal, o canal Dragnel Todos os dias eu estou fazendo um sorteio de diamantes por lá para você meu inscrito fiel E se é a sua primeira vez aqui no canal secundário Joga um likezão, inscreva-se nele, compartilhe o vídeo com dois amigos que estejam com a sensibilidade ruim E ative o sininho e marque na opção todas Porque todos os dias vou trazer aqui também novas melhores configurações dentro do Free Fire E sem mais nenhuma enrolação, iniciando nas configurações do meu vídeo de hoje A primeira coisa que eu vou estar passando e trazendo aqui para você São as configurações dentro do seu jogo Que você vai estar colocando a sua mira no padrão Estar colocando a sua sniper rápida no ligado Um indicador de dano, você pode estar colocando no clássico O efeito visual, eu aconselho você a estar colocando no sem sangue Porque assim, o seu celular vai estar rodando o Free Fire mais tranquilo e mais liso Tendo o melhor desempenho A olhadinha, você pode estar deixando no ligado E o tipo de mira, você vai estar colocando no clássico A próxima configuração que eu vou estar passando aqui para você meu príncipe É a configuração que fica dentro do seu jogo também Lá, com certeza, essa é uma das configurações mais importantes para você subir muito o capa dentro do Free Fire Que é o famoso tamanho de botão de tirar Eu vou estar passando para você Três botões de tirar Que ficaram perfeitos para essa sensibilidade Para essa configuração Mas caso você queira Pega as configurações do meu vídeo de hoje E teste com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta Caso não fique perfeito para todas as armas Venha e troque para um desses três que eu vou passar para você agora O primeiro tamanho é o 50 O segundo é o 40 E o terceiro é o 35 Esses foram os três melhores tamanhos de botão de tirar Que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração A configuração que eu trago para você no meu vídeo de hoje, meu príncipe Foi testada e aprovada para todas as marcas de celular Celares com DPI e celulares sem DPI Então não precisa se preocupar E preste bastante atenção nas configurações Que você vai sair daqui subindo o capa com todas as armas Caso seu celular não tenha DPI Só precisa pegar as configurações Mas caso você use alguma das DPI's Vou passar aqui agora para você Três DPI's perfeitas para essa configuração A primeira Para celulares que suportam acima de 600 É a DPI 730 A segunda É a DPI para celulares que suportam acima de 800 Que é a DPI 870 E a terceira e última É a DPI para celulares que suportam abaixo de 600 Que é a DPI 510 Essas três foram as melhores DPI's que eu achei e testei para essa sensibilidade e configuração E caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI's no seu celular E ela troca de número seja diminuindo ou aumentando Não se preocupe porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração A próxima configuração meu príncipe São configurações muito importantes que ficam no seu celular E vou estar passando primeiramente aqui para você A velocidade da escala, animação e transição da janela Que você pode estar colocando ela no 0.5 Essa opção ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular Logo acima da DPI ou da menor largura dele E lá você vai estar marcando as três opções que aparecer no 0.5 A velocidade do cursor ou então a velocidade do ponteiro do seu celular Você pode estar colocando no 50% Arraste todas as casinhas para a esquerda Deixe zerado no seu celular e volte 5 casinhas para a direita O tempo de permanência ou clica após o ponteiro parar do seu celular Você pode estar colocando no atraso muito curto Então arraste todas as casinhas para a esquerda Deixe zerado no seu celular e volte 3 casinhas para a direita O tamanho do texto ou o tamanho da fonte do seu celular Você pode estar colocando no pequeno assim como vem Ou então arraste todas as casinhas para a esquerda E deixe zerado no seu celular E o atraso ao tocar e pressionar Ou o atraso ao manter pressionado do seu celular Você pode estar colocando no curto Tá beleza meu príncipe? E agora eu vou passar aqui para você a sensibilidade mobile Que ficou perfeita junto com as configurações que eu trouxe para você nesse vídeo Só que antes queria falar que caso você queira me pedir uma sensibilidade ideal E específica para a marca do seu celular É só estar mandando mensagem no meu Instagram Lá tento responder todos os dias Todas as pessoas que me mandam mensagem E agora a sensibilidade mobile perfeita Que ficou perfeita junto com as configurações que eu trouxe para você nesse vídeo Você pode estar colocando a mira geral no 100 A mira red dot no 90 A mira 2x você pode estar colocando no 95 A 4x você pode estar colocando no 88 AWM e olhadinha são duas funções opcionais Pode estar colocando no número que você quiser Eu particularmente coloco as duas zeradas no meu celular E esse foi o meu vídeo de hoje O primeiro vídeo de sensibilidade do canal DragZim Se você gostou deixa o like Inscreva-se no meu canal principal Inscreva-se nesse canal aqui também Ative o sininho, compartilhe com os amigos E todos os dias eu sempre trago para você as melhores configurações do Free Fire Muito obrigado por quem assistiu até aqui Bora bater 10 mil inscritos Valeu, falou e até amanhã